Mais informações da Playstation, séries novas, investimentos futuros, vendas no PC, o que mais a Sony tem aí guardado em seu véu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel, vocês estão percebendo que a gente está fazendo um vídeo com várias coisas dentro, pra gente não ficar lançando um monte de coisa repetida pra vocês, né Levitecos? Exatamente, então esse é um assunto que saiu hoje também, né, hoje saíram vários assuntos, a gente vai tratar disso aí com vocês e esperamos que vocês também continuem nos comentários. É isso. Primeiro vamos começar com as séries que a Playstation aí anunciou, né, que é a Sony Interactive Entertainment, e eu acho esquisito o anúncio dessa forma, né, meio sem hype nenhum, meio sem preparação, meio nas coxas, eu acho que essas coisas tem que ter um pouco mais de alarde, tá ligado? Igual foi o Senhor dos Anéis, beleza. A Playstation anunciou que a Netflix vai trabalhar numa série do Horizon, então vamos ver a Eloy aí em live action. O God of War vai ser uma série da Amazon Prime Video, que eu achei irado, né, hoje a Amazon tá com esse status de grande produção, talvez dentro do streaming, por causa do Senhor dos Anéis, a Amazon tá com aquele feeling de HBO ou a Leiptecos? Olha, pra Amazon chegar no nível da HBO, ela precisa comer muito arroz com feijão, isso não quer dizer que o Senhor dos Anéis, por exemplo, não vai ser uma super produção, é a produção mais cara da história, se eu não tô enganado, mais de um bilhão envolvido. Será que isso envolve filmes também? Tipo, a produção mais cara de tudo? Ah, é possível, cara, é possível. Bilhão, né? Verdade. Bilhão é uma grana muito absurda, assim, eu não lembro de outro número tão astronômico. Pra você ter uma ideia, a Netflix tava gastando 30 milhões por episódio da nova temporada do Stranger Things e virou notícia. 30 milhões por episódio são 8 episódios, né? Então, se você for pegar o Senhor dos Anéis aí, mano, é praticamente 4 vezes mais aí no total. Exatamente. Então, é... Eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas é o Senhor dos Anéis, isso não quer dizer que o Senhor dos Anéis não vai ser uma série boa. A Amazon, eu acho que ela tem séries interessantes, tá ligado? Ela tem séries boas dentro dela e isso pode ser o início de uma carreira interessante pros jogos, tá ligado? Pode ser uma casa boa pros videogames estarem lá em formato live action. O Horizon da Netflix, eu acho que pode dar certo. Eu acho que a Netflix sempre manda bem nas suas produções. Sempre assim, sempre não, né? A Netflix tem altos e baixos, mas numa produção de videogame, eu acho que eles vão levar pra galera que fez ali The Witcher, essas coisas. Então, a gente tem aí alguns exemplos bons, né? O caso do The Witcher, eles têm séries muito boas, originais, mas eles têm séries bem ruins também. Então, a Netflix, ele é uma roleta russa, assim, cara. O Horizon é uma ficção científica. Então, é difícil, uma ficção científica tribal. É difícil, né? Mas ainda assim, a Netflix tem muito know-how. É bem possível que eles façam um bom trabalho. E outra série anunciada foi do Gran Turismo, que eu fico muito curioso pra saber de que jeito eles vão fazer uma série do Gran Turismo, tá? Acho que pode até ir pra um lado de um documentário do que de algo com uma história. Mas Gran Turismo também vai receber uma série, mas não tem plataforma definida. Então, eles podem seguir vários caminhos, né? Eles podem seguir, por exemplo, o Velozes e Furiosos, podem seguir outros caminhos que sejam por corridas e tal. Não, é... O primeiro é muito legal. Eles podem, de repente, se inspirar nele. Existe um filme do Need for Speed, tá ligado? Eu não sou muito fã. Até o Aaron Paul é o protagonista. Sim, sim. Eu não achei tão legal assim. Mas também não é uma droga, não, viu? Dá pra se divertir. Não, não. É, exato, exato. É um filminho ok pra quase ruim. É. Então, eles podem seguir alguns caminhos aí, né? De repente. E com isso aí, então, essas séries vão se unir aí ao The Last of Us, que tá na HBO, né? E a série do Twisted Metal, que vai sair na Peacock. Que eu não sei como é que faz pra assistir esse aí. O Twisted Metal, eu acho que é um dos que tem mais potencial, velho. Eu também acho. Pode ser uma parada meio The Boys com carros esquisitos. É uma coisa muito escrachada, muito viajada. E que você não precisa seguir praticamente nenhuma linha narrativa. É uma loucura só, né? Não, seguir linha narrativa sim, né? Mas eu digo, em relação aos jogos, assim, você pode viajar 100%, cara. Uhum. Também acho. Vamos lá, então, pra outra parte do... Tem o Ghost of Tsushima, né? Tem o Ghost of Tsushima também que tá envolvido nessa parada. É mesmo? Já foi anunciado? Não tava sabendo. Não, não foi anunciado, mas... Tem rumor, né? Tava todo mundo falando. Inclusive, acho que até o Nibel postou. Certo. No Twitter dele. E... Seguindo essa linha, pra mim, o Ghost of Tsushima, Entre aspas, seria o menos difícil de se adaptar. É um acontecimento histórico. Tem bastante documento sobre. Né? Tem algumas... Até documentários que mostram um pouco da invasão mongol. Então, tem muita coisa legal sobre. Seria uma série incrível. Eu tenho certeza que seria maravilhoso. Série ou filme, né? Parecia que era mais um filme. Não lembro. Mas, enfim. Eu acho que daria certo também. Vamos pra outra parte da notícia, que são os investimentos. Agora a gente volta a falar de videogame em si, né? A PlayStation vai dividir 50% dos seus investimentos em sequências. E 50% de seus investimentos em novas propriedades intelectuais até 2026. Porque, segundo eles, as novas propriedades intelectuais são sangue de qualquer entretenimento. Então, até março de 2026, que é o início... O fim do ano fiscal de 2025, né? Eles vão fazer esse esforço aí. Então, a gente pode ver esse movimento durante os próximos três anos aí, mais ou menos. E eles dizem aqui nos documentos, né? Não sei se foi alguém... Foi o Jim Ryan que falou isso daqui, ó. As novas propriedades são o sangue de todo entretenimento. E a Sony está a aumentar significativamente a quantia gasta nesse espaço. De menos de um quarto do total gasto no ano fiscal de 2019, aumentaremos a proporção investida para 50% de um número muito maior até o ano fiscal de 2025. Investimento que acreditamos que terá retornos significativos na segunda metade desta década. Olha só que louco. Eles vão investir até o início de 2026 para poder tentar colher até o final desta década que vai em 2030. Então, muito louco esses pensamentos, né? É, eu vejo muito assim... A Sony, ela tem algumas coisas cíclicas, né? Teve um momento que eles também tiveram esse investimento em IPI. Por exemplo, a Sucker Punch fez Ghost of Tsushima. A Band Studio fez Days Gone. A Housemarque conta? Não, a Housemarque não, porque chegou agora, né? Mas a do Horizon, a Guerrilla. A Guerrilla estava fazendo o que o Zone fez, o Horizon. Mas você acha que... Mas o Returnal e o Death Stranding, que são de empresas que não eram deles na época, a Housemarque hoje é e a Kojima não, são propriedades da PlayStation. Então, eles estão investindo nelas. Eu acho que conta. Sim. É, pode ser. Mas eu acho que, pensando nos estúdios PlayStation, que agora eles fazem parte, eu acho que é mais sobre isso que ele está falando. Então, é óbvio que, tipo assim, é muito raro você ver eles pegando uma empresa terceira para fazer uma continuação de um IPI que já existe dentro da empresa. Acontece, mas não é tão comum assim. Então, a gente vê como os jogos deram certo, né? Como o Spider-Man foi muito bem, God of War foi muito bem, Horizon foi muito bem, Days Gone nem tanto, então por isso talvez a Band Studio trabalhe em um novo jogo. God of War. Mas God of War não é nova IP? Então, eu estou dizendo para você. Como o Horizon de 2017 foi muito bem, o Uncharted, God of War, todos esses jogos, eles obviamente vão ganhar uma sequência. Ah, ok. Então, isso faz parte do planejamento, né? Se o jogo vai bem, ele vai ganhar uma sequência. Não é o caso de Days Gone, por exemplo. Então, o que antes era 66%, faz sentido você ter esse número, 66% de sequências. Porque os jogos que você lançou fez bastante sucesso. Pô, cara, comercialmente é muito importante ele ganhar uma sequência. Mas esse pensamento, para mim, é muito importante. Porque quando você tem uma nova IP, você consegue explorar novas coisas, você consegue inventar novas coisas. Então, isso pode ajudar bastante a empresa a evoluir, a indústria no geral, enfim. Fora que você também, ao setar novos personagens, você traz uma espécie de tempero, né? Para outras coisas como séries, que eles estão tentando fazer bastante, e que acaba rendendo uma grana de forma de tabela, né? Que talvez eles nem estavam esperando no momento. Apesar que tudo isso, acho que eles já estão fazendo de forma bem planejada, né? Isso aqui vai ser um jogo desse gênero, porque eu acho que a gente vai ganhar um dinheiro depois com séries e tudo mais. Partindo para outro assunto, até trouxe aqui para vocês agora esta imagem, que eu não sei por que estão utilizando como método de Flame War, tirando sarro de quase um milhão de God of Wars no PC vendidos até agora. Mas antes, a gente viu aqui que o Horizon Zero Dawn vendeu quase dois milhões e meio, que é uma quantidade muito interessante, com 60 milhões de lucro. Isso até março de 2022. As métricas são... As métricas são de maio de... Até agora, começo de maio, são as métricas que eles pegaram. O Days Gone, surpreendentemente, vendeu 852 mil cópias. Ele deu aí um lucro para eles de quase 23 milhões. E o God of War vendeu quase um milhão, com lucro de 26 milhões. Esse número aqui, cara, em quatro meses, eu acho excelente, cara. É um número muito bom para quem está lançando no PC, que é inundado de pirataria. Mas a galera deu atenção e foi lá e comprou, né, Leptec? Não, e não é um jogo novo, né? Isso aqui a galera tem que ter em mente, quando você... Para o PC é, né? Não, eu sei. Mas tem muita gente que tem um PC e um Playstation. Ok, tem acesso às duas plataformas. Mas, é, eu... A Leptec está sofrendo, gente. Ele está com uma gripe incrível. Esperamos que não seja Covid de novo, né? Bate na mesa aí. Mas o rapaz está sofrendo, mano. Eu falei para ele, nem vamos gravar agora. Não, vamos gravar assim que eu sou macho. Tá bom, vamos lá então. Mas eu acho que a venda do God of War, que eu acho que dos três jogos é o principal, né? O Horizon foi muito bem. Então, é o que está mais tempo no mercado, se não me engano. O Days Gone tem uma versão incrível no PC. Eu finalizei ele no PC. E o God of War eu testei no PC. Achei que a versão está muito boa. Inclusive, eu percebo que tem alguns canaiszinhos aí que estão tentando crescer nas nossas custas. A gente não vai mais ficar dando trela para vocês, falando de vocês em Twitter, não sei o quê. Fazendo um videozinho recorte nosso, que eu falei, e eu falei mesmo, que o God of War chegaria para a PC, isso antes dele ser anunciado, né? Eu falei, olha, se chegar, vai ser um dos jogos mais vendidos de todos os tempos da Steam. E eu tenho ainda consciência de que esse jogo pode vender demais, porque ele está com apenas quatro meses de vida, cara. E se eu estiver errado nessa métrica, mano, tudo bem, velho, porque o negócio já vendeu quase um milhão, mano, no PC, mesmo com pirataria rolando. Um bagulho absurdo, um sucesso incrível. Junto com o Xbox também, que também está vendendo muito. As duas que estão levando jogos para o PC, que são o Xbox e a PlayStation, eles estão se dando muito bem com essa estratégia, cara. E faz muito sentido, porque o importante, na minha opinião, pouco é número de cópias, mas sim é o valor, a receita, né? O que você recolhe, e isso daí... Mas as duas coisas estão ligadas, uma outra, né? É importante. Não, claro. O que eu quero dizer é que, tipo, beleza, não foi o jogo mais vendido, né? E provavelmente não será. Eu não compactuo com essa opinião. Claro, né, mano? Eu falei aquilo numa brincadeira e tudo mais. Mas eu nunca vou tentar adivinhar que jogo que vai tentar vender o máximo do mundo. Só que a parada é tão bizarra que os caras ficam pegando para fazer recorte e depois fazendo live com essa merda. Sim. Não, não tem nada a ver com o que você falou. Eu só acho que, enfim... Por mais que o jogo já estava pronto, né? Óbvio que você dedica um tempo para fazer o port, para deixar tudo bonitinho e tal, mas não se compara o nível de investimento que você tem para fazer um jogo como God of War e para fazer um port para PC. Então, é praticamente a grana... Certa, né? Certa ali, né? Quase que o retorno é extremamente quase 100%, né, mano? Mas aí está também uma coisa que eu acho que é muito legal. A PlayStation e o Xbox também fazem isso. Eles não apenas portam. Eles não é um port simples, né? Eles buscam fazer DLSS. Sim. Os negócios que tem dentro da AMD também. Não, mas isso faz parte de um port bem feito. Quem não faz isso, faz um port... Não, faz port zoado, tá ligado? Você não consegue lembrar de um agora? Ah, consigo. A gente fez um vídeo falando dele. É, o... Quem? O Final Fantasy VII, cara. Final Fantasy VII, sim, sim. Eu lembro disso. O port porco que a Square fez lá, mano. Enfim, é... A questão maior que eu acho é... As pessoas se preocupam demais com um bagulho que não tem nada a ver, mano. Eu acho que... Sei lá. Pode ser. E continuando aqui, a PlayStation continuará comprando estúdios de forma orgânica pra crescer, porque faz parte do plano de expandir e lançar mais jogos, né? Porque se você tem mais estúdios, você consegue lançar mais jogos, né? A gente viu aqui eles comprando a Bungie, comprando vários outros estúdios. Eles até colocaram dentro do documento, que eu acabei fechando o documento já, investimentos que eles fizeram em empresas que eles consideram também que possa gerar algum tipo de coisa pra eles no futuro. E no meio tava a Devolver, uma coisa que eu nem tava sabendo. Bom, a gente falou disso no passado, eu não me lembro. Mas, obviamente, a Devolver não é deles. Mas eles investiram na empresa pra, quem sabe, algum tipo de parceria, né? Podemos ver, quem sabe, aí a Devolver com mais jogos dentro da Plus, né? Algo assim. Mas o Ryan, Jim Ryan... Uma ideia inteligente. Bom, ainda mais na Devolver, né, mano? A Devolver, ela filtra muito bem os jogos que ela tá lançando. Os melhores índios do mercado, a Devolver vai... E aí o Jim Ryan falou o seguinte, nós tivemos altamente ativos na área das fusões e aquisições e investimentos. O propósito desses investimentos é aumentar a nossa força na PlayStation Studios, mas também adquirir conhecimento em áreas do desenvolvimento de videogames, onde, historicamente, nós não tivemos grande presença. Isso é muito interessante, porque, em seguida, eles citaram que a Bungie tem uma grande experiência em jogos multiplayer e serviço, que, segundo o Jim Ryan, é uma das coisas que a PlayStation tinha um gap, né? Então, é interessante ver isso daí. E pra concluir só o que ele falou, ó, com o Suant, transitamos da nossa histórica estratégia de desenvolvimento para uma muito mais ampla e um alcance de mercado maior do que aqueles que temos atualmente. É muito provável que o estímulo não orgânico seja necessário para ajudar a alcançar estes sonhos. Explica pra galera o que seria um crescimento não orgânico também, Alec Péus. É, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né, cara? Mas... Eu sei. O crescimento orgânico seria ele comprar de uma maneira mais pausada, conforme o retorno vai chegando, ele vai investindo devagarzinho para poder comprar novos estúdios. Eles vão fazer de forma não orgânica, que é tirar do bolso, fazer um investimento um pouco mais arriscado para poder ter estúdios de uma maneira mais rápida dentro da Playstation Studios. Mas ele explicou isso daí ou você está, tipo, a fonte é a sua cabeça? Isso é o que isso quer dizer, né, Leptex? Mas eu não como falar isso não, viu, cara? Seu cavalo! Você acabou de inventar aí e está tudo certo. Pode ser, eu acredito em você. Eu acredito em você. Cara, isso é lógica. Bom, os investimentos em estúdios, mais uma vez, eu vou citar sempre, porque eu já falo isso desde antes do início da geração. Essa é a guerra dos estúdios. Essa geração, quem tiver mais estúdios, vai ter mais jogos. E acho que isso é uma coisa até meio óbvia de se dizer, mas você podia muito bem fazer parcerias, como, sei lá, Bloodborne, enfim, outros jogos que são exclusivos, mas são de terceiros. Mas a ideia é comprar mesmo, né? Eles estão comprando para poder, de repente, impulsionar, lançar jogos com uma maior velocidade e, possivelmente, com uma maior qualidade também, né? Dependendo do caso. Então foi esse, por isso que a Microsoft comprou tantos estúdios, que o gap deles era bem maior. E a Sony também, pontualmente, está comprando os estúdios. E, recentemente, comprou a Band, a Housemarque, a Bluepoint. Então tudo isso faz a gente ter a noção de que todo mundo, é possível todo mundo ser vendido, cara. Recentemente a gente viu aí notícias da Ubisoft de que poderia ser vendido, não sei o que lá. Eu já não duvido mais de nada. Seria inocência pensar que acabou esse movimento. Não acabou, não. E vai muito longe. até porque nascem estúdios o tempo inteiro, muita gente nova chegando no mercado e quando você adquire um estúdio, você automaticamente eleva o status dele. Então muita gente quer entrar nesse status, né? E outra coisa inteligente de você comprar um estúdio é que você quer aumentar a sua produção. Se você aumentar a sua produção com os mesmos estúdios, você vai ter que fazer eles trabalharem muito mais rápido e vai ter crunching time, vai ter um monte de efeito negativo e a qualidade pode cair. Quando você tem muito mais estúdios, você dá tempo pra cada um deles trabalhar e daí cada ano uns 3, 4, 5 vão ter um destaque maior, né? Vou falar um bagulho pra você, não é muito assim que funciona não, vai continuar a mesma coisa. Pelo menos é o que a gente espera, né? Porque a gente tá vendo que tudo isso tá sendo muito falado e automaticamente passa a ser mais julgado, né? Mais inspecionado. Pelos gaps, pelas janelas de lançamento e ter sempre, sei lá, um exclusivo a cada 3, 4 meses, essa ideia que seria até uma coisa meio no mundo ideal, vai? um exclusivo a cada 3 meses? Beleza, você pode até pensar, pô, mais estúdios vai dar mais tempo. Mas não importa quanto tempo de desenvolvimento um estúdio vai ter, ele sempre vai ter uma correria absurda. O crunch vai ter que ser, né, feito de uma maneira muito malabarista, porque é complicado, cara. É todo... Toda... Acho que os caras das empresas de videogame, acho que eles têm muitas coisas em comum e uma delas é sempre querer mexer em algo a mais. Então você tá lá... O artista em si, ele tem isso, né? Sim. Eu não sou artista, mas conheço muitos artistas, inclusive um dos meus melhores amigos é um dos... Cara, um cara muito bom no 3D e ele é muito assim. Ele olha, ele vai, tipo, mexendo... Ele nunca termina um personagem. Ele já tem uns personagens, assim, de portfólio há mais de, sei lá, cinco, seis anos. Ele não consegue ficar o tempo todo mexendo e tal, o perfeccionismo. E aí sempre tem alguma coisinha aqui e ali pra arrumar. Então eu acho que vai continuar da mesma maneira. O importante é os caras terem ali um gerenciamento melhor pra não haver o crunch. Eu já acho que isso vai acabar aos poucos, porque se não acabar as empresas vão ser mais e mais julgadas e condenadas por esse tipo de estratégia. A Activision tá sofrendo com isso e vai sofrer ainda por bastante tempo porque tem muito processo rolando. Mas a Activision é outra parada. Tem todas as coisas envolvidas, entendeu? Tudo isso acaba sendo envolvido. Quando uma bagunça se instala no estúdio, aí vai ter crunch, vai ter um monte de coisa errada, sabe? Não, é claro. O crunch é uma coisa que já existe há muitos anos desde o início dos tempos. Agora o que aconteceu na Activision é uma coisa muito mais grave. Vai além. Mas é justamente porque você não se organiza o suficiente pra também ter pessoas gerindo pessoas, né? E acabam gerando tudo isso daí. Comenta aí o que vocês têm a dizer sobre todas essas notícias aí da Playstation, tá tudo movimentado pra caramba pro lado da Playstation já com o lançamento da Nova Plus, mas quando é que será que a gente vai ver um evento, né? Uma coisa legal aí porque todos esses anúncios aí meio feitos através de declarações e tudo, podia ter rolado um evento incrível, velho. Eu não consigo entender, Aleptecos. Pode ser que tenha, né? Tem alguns rumores aí de que vai ter um State of Play ou alguma coisa assim. Ah, mas os rumores sempre existem e falam que vai ser mês que vem. Aí no outro mês é no mês que vem. Uma hora eles acertam. É, exatamente. Então queremos saber de vocês o que vocês pensam sobretudo. Já aproveita, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu! Valeu! E aí E aí E aí